Quando eu falar Ander, vocês falam sangue. Ander! 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 PX era bicho. PX com a merda. Aí, chama a galera pra frente. Aí, rapaziada, geral, se quiser escutar aqui, colar na grade aqui, que vai começar aqui a batalha. O bagulho vai ser fraganado. Passa, moleque. Pode passar. Mas o Lenderal de menos. Então, vamos fazer assim, mantendo a tradição. Não só se regras, mas vou seguir assim, então. Mais uma vez, não apresento o campeão. Só que mais uma vez, vencerei o vacilão. Tá tudo bem, farei um vacilão. Tipo a sua camisa, que não tem definição. Ouça minha voz, esse é o som do alvoi. Que bate com o Marcelo e o Rakan. Ah, ó, ó. Tá, tá, beleza? Tá tranquilo? Tá assim, então. Saio de primeiro, não tem problema, não. O importante é mostrar o trabalho e o serviço. O importante é mostrar que o meu rap não é omisso. O conteúdo assim eu tenho pra caralho, então. Eu guardo no iPod de G6, irmão. Vamos que vamos, vamos então. Porque tá, 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 tá. O tempo já acabou, não acabou, vamos que vamos então. A galera tá olhando e a galera tá a olhar. Infelizmente o sangue eles querem derramar. Mais tranquilizão, assim, assim, então. Abaixou, mas a batera tava até no propulsão. Maram bicho. A ITX tu falou que o bagulho aqui é serviço Então vou te limpar porque meu serviço é limpar o lixo Limpar o lixo que cola aqui na quarta Não adianta rir, moleque, aqui é teu funeral nessa parada E vou te mandar coelho do caô Quando tu chegou aqui o Aramin já te derrotou Não adianta olhar pra baixo, você é um capacho Chega aqui e eu te escoacho Eu te escoacho, moleque, nem adianta tu pensar Antes de tu entrar aí, Aramin já vai te derrotar Já vai te derrotar com aquelas rimas belas Agora já era na quarta, não rola panela Não, rola panela, moleque E aqui só ganha o MC verdadeiro E o verdadeiro não é você O verdadeiro não é você Então o geral já sabe Moleque, tu é mais falso que a porra do caçabe Aramin de meio Na hora o moleque com meu jefe eu fico na brisa Falou que é esquisito abaixar na minha camisa É porque você não sabe, tu não é MC, irmão Isso aqui representa o Tchê, revolução Revolução, evolução da quebrada Cê não sabe isso? Ah não, você não sabe nem improvisada Vai saber isso? Não vai porque é um otário Sai daqui moleque, contra o aramis, você não é páreo Você não é páreo, volta lá pro armário Que de repente você encontra até o romário E pode fazer a mão com ele que você diz em qualquer hora Não era moleque, só em rimar não soubela Quem dera, se um dia você rimasse Mas já era moleque, aqui você vai entender Porque não é MC, não vai desenvolver Então vou te dizer, iiii, acabou de se fuder Vai se o largueiro Fasilão Blá, 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 blá o tempo inteiro Eu acho que te cabe realmente a ser lixeiro Infelizmente falando na moral Tem que ter bem mais tido que só o segundo grau Tá tudo bem assim, tá teu filão A mancha na camisa, né Tchê? Beleza então, mas Tchê não Era MC não, era guerrilheiro, lembra-se disso sangue bom Faz assim, joga assim no grupo então, história mundial, pra depois falar então Faz assim ó, pega assim sem dó, puta que pariu, dessa porra não sobra nem pó Mas tá tranquilo, vou fazer assim então, já venci uma vez novamente, tudo bem então É minha função, divulga vacilão, porque o que sobra em cima é só com o outro irmão Aqui, olha só, nível sim assim então, eu tiro o meu óculos, tem você assim então Quando eu botar, então dá tudo bem então, porque ele e nada é a mesma coisa assim de bom Barulho pra batalha rapaziada Então, o que achou que o TX levou essa batalha aqui, barulho pro TX Aramis TX Barulho pro terceiro round Terceiro round rapaziada TX Aí TX Quero ver o tanque irmão Fatality Tá tudo bem assim então, vamos fazer essa na missão Se ele quer fatality, demorou o princípio irmão Não, 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 essa é execução Execução aurora, tipo yoga, sangue bom O que você não vai fazer? Chico xíriu Olha essa porra de volta que ele é um ec Tá tranquilo? Vai ser do namorão A paz está tranquila e a galera Lau, 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 lau Pra quem não entende inglês então Tudo bem, falarei favela externo de bom Então assim então, tic 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 tá então Essa porra aparece com MC Tigrão O que você não vai fazer? Eu tenho muito rap E você cabelo? Mas tudo bem Tá tranquilo então Se cabelo fosse rap Eu seria o Sansão A galera aplaudiu e você? Não? Não, tudo bem Sistema de função Saber humilhar é tranquilo Sangue bom É natural do homem humilhar o outro Eu quero ouvir falar E também dar um abraço no pescoço Maranis 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 Eu vou lá Ei Falou um MC que parece Amadora Não me abraça, porra Tu fede, vai usar o rec fora Tu tá fudido Batalão com aradismo Tu tá fudido Tá fudido, moleque Porque pelo rap eu tenho zelo Rap não dá na porra do seu cabelo Não dá na porra do seu cabelo Porque essa porra não é moda Moleque, você tá muito maturinhado Tá deixando em frota Não dá na porra do seu cabelo Não dá na porra do seu cabelo Porque do rap tão merda Tu tá fudido, a luz caô Tch, 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 tch Vai, 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 vai Tudo tem mais rima Então começa a enrolar Tô com essa barriga E nessa barriga eu já sei Não precisa fazer barulho Deixa o barulho pro DJ Não dá pra barulho da plateia Você não tem nessa porra Eu tenho muita ideia Se você não tem, moleque Eu não tenho culpa Moleque, acabou Você não pode pedir desculpa Não pode pedir desculpa Já envergonou o rap Você não é do rap Você é básico É um moleque Barulho pra batalha, rapaziada Esse é a primeira só Barulho pro Aramis TX Aramis Aramis Aramis